Uma alegria em dobro, intensa, poder estar aqui com vocês dentro deste seminário voltado para Nossa Senhora. E hoje o tema é Pede a Mãe que o Filho Atende. Vamos repetir? Pede a Mãe que o Filho Atende. Dá um bom conselho para quem está do seu lado aí. Fala para ele. Pede a Mãe que o Filho Atende. E queridos, eu venho dizer para vocês duas coisas especiais. Primeiro, uma das maiores graças que nós temos enquanto católicos, o maior presente que Deus nos deu sem ser Ele próprio, é Nossa Senhora. Esse é o primeiro recado que eu venho trazer para você. O maior presente que Deus deu a nós, sem que seja Ele mesmo, seja na Eucaristia, seja no Espírito, seja na paternidade do Pai. Sem que seja Ele mesmo, o maior presente que Deus deu para mim e para você se chama Nossa Senhora. Esse é o primeiro recado, o segundo recado, o que o diabo mais quer, o maior sonho, o maior desejo que o diabo tem, não é tirar Deus de você. Porque isso Ele sabe que Ele sabe que Ele não consegue. Até Ele, para estar vivo, a fonte da vida dEle é Deus. Entendem? No céu ou no inferno, é impossível se desligar completamente de Deus. É impossível se esquecer de Deus. Portanto, o sonho do diabo é tirar você de Nossa Senhora, porque isso Ele pode. O sonho do demônio é tirar você de Nossa Senhora. Isso. Levanta sua mão, cima direita, isso, bem alto. Fala, Senhor Deus, coloque em minhas mãos, pelo Teu poder, pela Tua unção, todo plano, arquitetado, que o demônio tem, contra a minha vida, contra a minha salvação. Senhor Deus, eu renuncio, todo plano do inferno, todo plano do inferno, e neste momento, eu aceito plenamente a Tua vontade, e aceito Maria, como minha mãe, amém. Fecha a mão, está aí o plano do diabo, amém? Joga no chão e dá um pisão na cabeça dele, aí, bem dado, tem que fazer barulho, isso, está humilhado o inferno, em nome de Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo São João. Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 2. João capítulo 2, no versículo 1. Amém? 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 Maria 1385, a página, João capítulo 2, versículo 1, Deus falou muito comigo, muito no meu coração, a respeito do tema de hoje para vocês, muita coisa, Deus me trouxe revelações e sinceramente que Deus aproveitou de hoje para me dar um abalo espiritual, um choque de 300 e sei lá quantos, porque 110, eu sei que existe, 220 também, 300 não sei quanto, 380, e Deus falou muito comigo aqui também, quando eu entrei e quando eu ajoelhei, Deus me falou tanta coisa, se eu fosse passar para vocês, nós faríamos uma vigília, mas tanta revelação, que hoje eu quero sair daqui, eu sou apaixonado por Nossa Senhora, sempre fui, vocês conhecem já minha história de cor estalteado, se eu estou vivo por hoje, eu louvo a Deus por ter me dado Maria como mãe, a minha morte era eminente, por causa daquele câncer, mas Nossa Senhora, ela interviu na minha vida, de maneira poderosa, e eu estou aqui para dizer para vocês hoje, que quando eu olho para Nossa Senhora, ela não é um caminho para mim, claro, o único caminho é Jesus, mas quando eu olho para ela é como se ela fosse uma seta, uma placa, uma placa que me indica o caminho certo, o ponto certo, a maneira certa de caminhar, a velocidade certa que eu não posso ir muito abaixo, quem dirige aqui, levanta a mão, vocês sabiam que se você estiver conduzindo o seu veículo, num local onde a velocidade é, vamos supor, 80, e você manter a sua velocidade abaixo da metade, você corre o risco de ser multado, existe o mínimo e o máximo da velocidade, e nós precisamos estar na velocidade certa, nós não podemos estar para trás, para baixo, amém igreja? e hoje nós vamos pedir aqui, eu tenho certeza que Nossa Senhora vai atender o pedido do seu coração se você crer, podem ficar sentados mesmo, o Senhor esteja conosco, anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, três dias depois, celebravam-se bodas em Canadá, Galiléia, e achava-se ali a mãe de Jesus, também foram convidados Jesus e os seus discípulos, como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse, eles já não tem vinho, respondeu-lhe Jesus, mulher, isto compete a nós? mulher, isto compete a nós? minha hora ainda não chegou disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser ora, achava-se ali, seis talhas de pedra, para a purificação dos judeus, que continham cada qual duas ou três medidas, Jesus ordena-lhes, encherem as talhas de água, eles encheram-nas até em cima, tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes, e levaram logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, é costume servir primeiro o vinho bom, e depois quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora, versículo 11, este foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-o em canada galiléia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele, palavra da salvação, vamos aplaudir a santa palavra, irmãos, Deus é espírito, os anjos também são espírito, mas existe algo que diferencia para nós, de maneira racional, entre o espírito de Deus, e outros espíritos, três características básicas e específicas, primeiro, Deus é onipotente, nenhum outro espírito, nenhuma outra pessoa, nem Nossa Senhora, nem o Arcanjo Miguel, nada, nem ninguém é onipotente, somente Deus é onipotente, somente Deus é? Vamos repetir? Onipotente, e o que que quer dizer onipotente? Sobre Deus está todo o poder, para fazer todas as coisas, qualquer coisa, toda a força, todo o poder, de todas as coisas, está em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus, uno e trino, tem a onipotência, Deus é onipotente, Nossa Senhora é onipotente? Não! Os anjos são onipotentes? Não! Algum demônio é onipotente? Não! Somente Deus é onipotente! Segunda característica divina, Deus é onipresente! E o que quer dizer ser onipresente? É aquela pessoa santa e divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que pode, que está em qualquer lugar, em todo lugar, ao mesmo tempo, Deus está aqui, Deus está lá dentro do mar, no oceano, Deus está na lua, Deus está no sol, Ele está agora, nesse instante, em todos os lugares, ao mesmo tempo, todo lugar, porque Ele é onipresente, Ele está em tudo, se você imaginar a sua casa, aquele cantinho do seu quarto, Ele está lá agora, se você imaginar onde está seu filho, talvez alguém aqui tem um filho perdido, que está longe, está numa zona de prostituição, ou mesmo nas drogas, ou namorado, namorada de alguém, que você não faz ideia onde está, mas sabe que não está num lugar bom, Deus está lá agora, Deus, Ele está em todo lugar, e Ele pode tocar essa pessoa agora no hospital, na cadeia, não importa, porque Deus é onipresente! E a terceira qualidade divina, é que Deus é onisciente! E o que quer dizer ser onisciente? Somente Deus é onisciente, nem Nossa Senhora é onisciente, nem os anjos são, nem os demônios são, somente Deus! Sabe todas as coisas, passado, presente e futuro! Deus sabe tudo, porque Deus é onisciente, somente Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele, as três pessoas em único Deus, somente Deus é onisciente! Agora, a luz da onisciência divina, raciocina comigo uma coisa aqui, Deus já sabia que Nossa Senhora iria pedir um milagre aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim! Ele é onisciente? Deus tem o poder para determinar que essa hora não é a hora, sim ou não? Sim! Porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas! Então vamos raciocinar à luz disso! Era a festa de casamento, tinha alguém que era parente de Nossa Senhora, nós sabemos que é parente, porque normalmente os parentes cuidavam das festas dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus familiares, então quando alguém iria casar, ela convidava um parente que ela amava, que essa pessoa gostava, e deixava essa pessoa responsável pela festa do casamento, então vamos supor que você que já é casado, ou que você que vai casar, se estivesse para casar agora, você iria fazer uma festa, então você chamaria uma pessoa como se fosse um padrinho, alguém que você ama, para administrar a festa de casamento, e aqui, Nossa Senhora era responsável, ninguém sabia que estava acabando o vinho, Nossa Senhora sabia! Os outros convidados, nem sequer os convívios, chefe, sabia que estava faltando o vinho, Nossa Senhora sabia! Por que que ela sabia? Porque ela era responsável geral, alguém entregou a ela, alguém que estava casando, deu a ela a autoridade máxima sobre aquela festa, e aí ela percebe que o vinho está acabando, no casamento judeu, o vinho tem uma importância fenomenal, o vinho, quanto mais velho, melhor, ele traz esse tipo de representação também no casamento para eles, o casamento, quanto mais o tempo for passando, para os judeus ele tem que ficar melhor, então, para eles, o vinho representava, e ainda representa no casamento judaico, sinal da plenitude da felicidade, portanto, faltar o vinho numa festa de casamento, para eles, significava quebrar esse vínculo de felicidade, para eles, era uma vergonha, terrível, dá um tuto com quem está do seu lado aí, dá um tuto com esse irmão e pergunta qual vinho tem faltado na sua vida, qual vinho tem faltado na sua vida, aquele vinho representava alegria e a felicidade, presta atenção, nossa senhora percebe que estava faltando vinho, vai até Jesus e fala com Jesus assim, eles já não tem vinho, Jesus, eles já não tem vinho, Jesus dá uma resposta, que muitos irmãos evangélicos usam para diminuir nossa senhora, Jesus dá uma resposta, mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou, eu diversas vezes na minha vida ouvi dizer, que quando Jesus dá uma resposta dessa, é como se ele estivesse diminuindo Maria, porém Jesus dá uma resposta com uma pergunta, se você perceber bem, existe um ponto de interrogação aqui, mulher, isso compete a nós, e quando tem uma pergunta, quando alguém faz uma pergunta é porque essa pessoa quer uma resposta, Jesus chega para Nossa Senhora, ele que é onipotente, ele que é onipresente, onisciente, Jesus com autoridade para Maria, mulher, isso compete a nós, decida, toma sua decisão, a minha hora ainda não chegou, eu afirmo que não é minha hora, mas isso compete a nós, decida, tome a decisão, mulher, tome a decisão, Maria, mãe, toma a decisão, eu te dou a autoridade de tomar a decisão, eu defini que não é agora, mas se a senhora quiser antecipar a hora, eis-me aqui para fazer aquilo que a senhora quer Nossa Senhora levanta depois que ouve essa resposta, que na verdade é uma pergunta, e ela olha para os serventes e fala, faze tudo o que ele vos disser, e a Bíblia conta que eles encheram seis talhas, que cabiam mais ou menos 720 litros de água em cada uma, desculpa, nas seis, 120 em cada uma, 720 nas, 740 nas seis, então encheram de água, e Jesus então faz um milagre e transforma aquela água em vinho por intercessão de Nossa Senhora, o tema pede a mãe, que o filho atende, vem dizer para mim e para você, que Nossa Senhora tem uma autoridade que Deus deu para ela, Deus entregou na mão de Nossa Senhora, o direito de mudar, de antecipar as horas e os momentos que ele predeterminou, e Deus é onipotente para fazer isso, porque tem gente que vai dizer, não, só Deus pode tudo, se Deus pode tudo, ele pode determinar que Nossa Senhora escolha as horas para ele fazer um milagre, se Deus pode tudo e pode, ele pode determinar que seja Nossa Senhora que interceda para o milagre na sua casa, se Deus é onipotente e pode tudo e pode, ele pode determinar que o milagre que você tem buscado venha na sua vida pela intercessão de Nossa Senhora, acontece que muitas vezes nós temos um olhar crítico, um olhar miserável e achamos que Nossa Senhora está tomando o lugar de Deus, e eu quero provar para você aqui agora que não toma, Atos dos Apóstolos no capítulo 5, vai dizer que a sombra de Pedro curavam as pessoas, quando a sombra de Pedro tocava em alguém em inferno, tem alguém pedindo uma cura aqui, levanta a mão, uma cura física, levanta a mão e faz assim, presta atenção, quando a sombra de Pedro tocava em alguém que estava doente, ela era curada, quem que curava? quem que curava? quem que curava? através do que? da sombra de Pedro, se Deus usava a sombra de Pedro, você acha que ele também não pode usar? Nossa Senhora, da qual ele ficou no ventre em nove meses, deu a ele carne, deu a ele sangue, deu a ele os ossos, se ele pode usar a sombra de Pedro, ele pode usar a Nossa Senhora, sim ou não? sim a Bíblia fala, Atos dos Apóstolos capítulo 19, que os panos que tocavam a roupa de Paulo, eram levados nas pessoas enfermas, e quando aquele pano, com o suor de Paulo, tocava em alguém doente, aquela pessoa doente era completamente curada, por quem? tá certo, vou falar mais alto, por quem? Jesus curava, através do que? da roupa, e do suor de Paulo, querido, preste atenção, se Deus pode, porque pode, ele é onipotente para isso, usar o pano, que tocou em Paulo, simplesmente, pelo Paulo, ter uma intimidade com ele, você acha, você não acha, que ele também pode usar a Nossa Senhora, que foi, cedeu, entregou o corpo dela, para que ele pudesse morar, e receber carne, e receber a sua vida? irmãos, nós diminuímos, o poder de Deus, quando nós falamos, que Nossa Senhora não pode nada, nós diminuímos, a autoridade de Deus, e o diabo, tem, lutado contra nós, tem lutado contra a nossa fé, usando pessoas de bem até, para menosprezar a nossa fé, e eu não estou aqui, falando mal dos irmãos evangélicos, não, muito pelo contrário, eu os amo, e amo muito, e eu posso dizer, que eu devo muito a eles, mas, tudo devo a eles, que o maior desejo, que eu tenho, é que eles encontrem, o presente, que Deus nos deu, pega um dia, dá um presente, a alguém que você ama, e se você, vê essa pessoa, rejeitando o presente, que você deu, você vai gostar? não, você não vai gostar, pois é assim, que nós temos feito, com Nossa Senhora, eu estava orando ali, e Deus me disse, Ei, Merson, você sabe, porque, Naamã foi curado, quando ele mergulhou, sete vezes, no Rio Jordão, eu, ajoelhado, tomei um susto, eu falei, por quê? conta a história, Naamã era um homem leproso, e aí, então, o leproso, procurou o profeta, Eliseu, esperando ser curado da lepra, Eliseu não encontrou com ele, ele falou, ah, vai lá e lava, sete vezes no Rio Jordão, ele ficou muito irado, com muita raiva, porque ele não era judeu, e ele está vindo embora, dizendo, ah, eu não vou tomar banho, nesse Rio Jordão, ele é pior, do que os rios, que eu tenho na minha terra, e aí, vem esse profeta, nem encontra comigo, me manda lavar, sete vezes no Rio Jordão, aí, alguém fala para ele, não, meu senhor, se o profeta, tivesse te pedido, algo difícil, eu não faria, vai lá, se lava, sete vezes no Rio Jordão, não custa nada, e aí, Naamã foi lá, entrou no Rio, mergulhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quando ele mergulhou a sétima vez, segundo o rei, esse capítulo 5, vai dizer, que a sua pele ficou como a de um bebê, e ele foi completamente curado da lepra, e saiu de lá restaurado, e Deus me perguntou, você sabe por que, Naamã foi curado da lepra, quando ele mergulhou sete vezes, no Rio Jordão, e eu disse, não senhor, eu sei que ele foi obediente, mas eu não sei por que, e Jesus disse, um dia, Deus me disse que um dia, Jesus, entrou no Rio Jordão, e ele por alguns segundos, talvez minutos, ficou dentro daquele rio, sendo batizado, antes desse batismo, quatrocentos anos antes, Naamã entrou no Rio, e por causa que um dia, um dia, Jesus estaria alguns segundos ali, ele foi curado da lepra, ele foi curado da lepra no Rio, só porque um dia, Jesus Cristo iria passar por ali, e deixar o seu suor naquele lugar, Jesus ficou segundos, talvez minutos, dentro daquele rio, para que ele pudesse tirar, daquele rio, o seu batismo, e enterrar o meu pecado, e o seu pecado ali, agora, se o Rio Jordão, foi um instrumento de Deus, para curar Naamã, simplesmente porque ele teve um contato com Jesus, imagina aquela que gerou Jesus, e Deus me disse, se Naamã, tivesse rejeitado o Rio Jordão, e não tivesse entrado nele, sete vezes, ele seria curado? Eu disse, não, a ordem foi que Naamã, entrasse no rio, e mergulhasse, não uma vez, não duas vezes, não cinco vezes, nem seis, sete vezes, era sete vezes, era determinado, é como uma novena, não basta fazer oito dias, nem sete, você quebra o propósito, são sete dias, são sete mergulhos, e ele mergulhou, sete vezes, e Deus me disse, o Rio Jordão, que eu tenho dado ao mundo hoje, é a minha mãe, mas os meus filhos, muitas vezes, não tem buscado, a graça que eu os presentei, querido, hoje, a chance de mergulhar nesse rio, é minha e sua, mas somos nós, que vamos decidir, mergulhar ou não, nesse rio, que é o coração de Nossa Senhora, nesse rio, que é o coração de Maria, nós precisamos pedir a ela, não é porque Deus, não quer te ouvir, porque ele, é poderoso o suficiente, para escolher assim, ele, é poderoso o suficiente, para determinar assim, e se Deus, determinou assim, seja feita, a vossa, vontade, se Deus, determinou assim, seja feita, a vossa, vontade, você já parou, para pensar, quantas vezes, você rezou assim, seja feita, a vossa vontade, pois então, nós vamos tentar, fazer a vontade de Deus, a mão de Nossa Senhora, buscando por ela, amando, orando, rezando o texto, buscando a ela, saiba, Deus quer te abençoar, Deus quer antecipar, a sua graça, Deus quer antecipar, o seu milagre, através de Nossa Senhora, Deus me disse ainda mais, Deus me disse, a respeito do cajado, de Moisés, você lembra, quando Moisés, com o seu cajado, tocou o mar vermelho, o que que aconteceu? O mar? se abriu, e Deus disse no meu coração, Maria, a minha mãe, é o meu cajado, é o meu instrumento, Moisés podia bater a mãozinha, bater o pé, bater a Bíblia, não resolveria, o cajado simbolizava o seu poder, simbolizava a sua autoridade, e Deus usou o cajado, e o cajado de Deus, é Nossa Senhora, e Deus está dando, esse cajado para você, Deus está dando, Nossa Senhora, como um cajado para você, e você pode usar, o seu cajado hoje, você pode usar, um cajado maior, do que o cajado de Moisés, eu tenho certeza, que se perguntasse, quem quer um cajado de Moisés, para abrir, lá o rio, sei lá onde você mora, não está enchente, nesse mundo de hoje, todo mundo iria querer, para cutucar na rocha, sair água, aí nós iríamos mandar para a Mariana, porque lá está feio, todo mundo iria querer, Deus deu, para mim e para você, esse cajado se chama, Maria, 15 dias atrás, eu estava em uma missão, no sul do país, e eu encontrei com uma senhora, ela tinha 20 anos, que sofria, me esqueci o nome, daquela doença, que pega os músculos, os nervos, atrofia tudo, perde força, vai perdendo força, e o corpo vai doendo, 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 e no final, a pessoa sentada está doendo, deitada está doendo, não consegue andar direito, a pessoa toda, esqueci o nome, não é artrite, é pior que artrite, é no músculo, do corpo inteiro, esclerose múltipla, quem falou, quem falou, isso aí, isso mesmo, esclerose, 20 anos, a irmãzinha era toda, e aí, um certo dia, eu ia pregar lá, e era uma noite, que nós iríamos fazer, um grande clamor, por intercessão, de Nossa Senhora, e ela pediu, que levassem ela lá, a família não queria levar, a família não queria levar, porque ela sente, muitas dores, de todo jeito, ela estava muito mal, mas resolveram levar, e levaram, e colocaram aquela senhora, num cantinho, e eu fiz a pregação, e no final da pregação, vieram perto de mim, e falaram assim, Emerson, tem uma senhora, com esclerose múltipla, há 20 anos aqui, o caso dela, é super grave, mas ela falou, que não vai embora, enquanto você, não fizemos oração, por ela, eu fui até aquela irmã, e ela, chorando bastante, disse, olha, eu vim pedindo, Nossa Senhora, para que pudesse, me dar uma oportunidade, de rezar com você, eu segurei, a mão daquela irmã, rezei com ela, e pedi, Nossa Senhora, que pudesse, tocar o coração, daquela irmã, e depois, daquela oração, elas se levantaram, pegaram ela, e levaram ela, para casa, porque ela não conseguia, ficar o tempo todo, do encontro, alguns dias, se passaram, e eu encontrei, eu fui pregar, numa outra igreja, num grupo de oração, e de repente, eu vejo uma pessoa, entrando e sentando, claro, não reconheci, ela sentou ali, fizemos o grupo de oração, e no final do grupo de oração, aquela senhora, se aproximou de mim, disse, você lembra de mim? e eu disse, não, não, não me lembro de você, e ela começou, a me recordar, ela era aquela senhora, que estava com esclerose múltipla, há 20 anos, 20 anos, sem conseguir, se movimentar, esticar o braço, para cima, ela não fazia, andar, dar passos, ela não fazia, ela era toda atrofiada, ela era toda machucada, mas, naquele dia, ela foi pedindo, Nossa Senhora, para que pudesse, tocar no seu coração, e fazer uma obra, na sua vida, ela foi pedindo, Nossa Senhora, para que pudesse curá-la, queridos, quantos milagres, incontáveis milagres, Nossa Senhora, tem dado a esta terra, para que nós, possamos abrir, os nossos olhos, e ver que Jesus, é o Senhor, e sinceramente, nós temos negado, o presente de Deus, e eu estou dizendo, nós, eu não estou dizendo, dos evangélicos, eu não estou dizendo, dos pagãos, eu não estou dizendo, dos ateus, eu estou dizendo, dos católicos, nós, católicos, não temos, olhado para Nossa Senhora, da maneira que Deus quer, mas hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o momento, as vezes nós ficamos, Deus me dá uma cura, Deus me dá um milagre, Deus faz uma obra, na minha vida, e Deus lá do céu, dizendo, eu te dei um milagre, eu te dei a cura, eu te dei a libertação, pelas mãos de Maria, busca nela, para com ela, pega, e nós, com Maria, não Senhor, eu quero com o Senhor direto, é assim que a gente fala, eu quero com o Senhor direto, com ela, não, não rejeite Nossa Senhora, peça a Deus hoje, para te dar humildade, eu pedi a Jesus hoje, para me dar humildade, para reconhecer o presente, que Ele me deu, humildade, é o que nós precisamos, porque se nós pedirmos, com humildade, nós vamos ver, o mar vermelho, dos nossos problemas, se abrindo, nós vamos ver, não a sombra de Pedro, na própria sombra de Deus, porque nós somos, sombra de Deus, todos nós, e Nossa Senhora também é, nos tocando, e nos curando, nós não vamos ver, mais um paninho, tocando em nós, nós vamos ver, aquela que carregou, Jesus nove meses, no ventre, nos tocando, e curas acontecendo, feche os seus olhos agora, feche os seus olhos, nesse instante, e eu quero fazer, um convite a você, a pedir a Nossa Senhora, que possa entrar, no seu coração agora, pedir Nossa Senhora, para que ela possa, interceder por você, e se você tiver dificuldade, chame o Espírito Santo, chame o Espírito Santo, Mãezinha, do céu, eu não sei rezar, só sei repetir, eu quero te amar, azul é teu manto, branco é teu véu, Mãezinha, eu quero te ver, lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver, lá no céu, Mãezinha, do céu, eu não sei rezar, eu não sei rezar, só sei repetir, repetir, eu quero te amar, eu não sei rezar, azul é teu manto, branco é teu véu, Mãezinha, eu quero te ver, lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver, lá no céu, e vai ficando de pé nesse instante agora, e eu convido você a fazer uma oração, faz uma oração, entra, entra no seu Rio Jordão agora, não desobedeça a ordem do profeta, eu estou aqui como profeta de Deus na sua vida hoje, e eu estou dizendo, entra no Rio Jordão, entra no Rio Jordão, para a sua cura acontecer, curas vão acontecer agora, agora, aqui, milagres, milagres aqui vão acontecer, problemas de saúde vão desaparecer, problemas de drogas vão desaparecer, entra no Rio Jordão, que agora não é mais o Rio Jordão de águas, mas é o Rio do coração de Nossa Senhora, o Rio do amor de Nossa Senhora, entra, entra lá, mergulha, 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 e eu me recordo agora, aqui em Lourdes, Nossa Senhora, ó glória a Deus, aleluia, fez com que surgisse, uma fonte de água, e muitas e muitas pessoas, entraram naquela água em Lourdes, e receberam curas de cegueira, curas de paralisia, curas paralíticos, tumores foram curados, nós não estamos em Lourdes agora, mas agora existe o Rio Espiritual, e você pode, neste Rio, de Nossa Senhora, mergulhar, mergulha, mergulha, vem para o colo da mãe, vem para o colo da mãe agora, este é o lugar, da cura e do milagre, vem para o colo da mãe, este é o lugar, que Deus te chama, para que você possa receber este milagre, e se consagre a Nossa Senhora, se consagre a Nossa Senhora, o Senhor me mostra, uma casa, e eu pude ver, três lobos, dentro desta casa agora, e Deus me disse, que é uma casa, com uma opressão maligna, terrível, terrível, muitas brigas, e aconteceu uma briga hoje, que quase você não veio para a igreja, por causa desta briga, mas, Nossa Senhora está dizendo, no meu coração, que entra agora, na sua casa, e ela, coloca estes lobos, para correrem, todo o barulho, que você tem ouvido, todas as brigas, que você tem ouvido, vão se acabar, em nome de Jesus, por intercessão, de Nossa Senhora, existe um lugar, onde você, se sente seguro, existe um lugar, onde o mal, não pode, te atingir, existe um lugar, onde o medo, se torna impotente, onde o seu coração, doente, é curado, existe um lugar, onde você, se sente seguro, existe um lugar, onde o mal, não pode, te atingir, existe um lugar, onde o medo, se torna impotente, onde o seu coração, doente, é curado, se torna impotente, que você, se torna impotente, aqui, aqui as tempestades, se acalmão, aqui toda dor de palma, é consolada, pela vida, se torna impotente, 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 Vem pro colo da mãe Vem, vem pro colo da mãe Vem pro colo da mãe Vem pro colo da mãe Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém Você que está sentado, se for possível, fique de pé Feche os seus olhos Receba o amor de mãe de Nossa Senhora Nossa Senhora está abraçando você agora Irmãos, eu posso ver Eu posso ver a ação de Maria aqui É como se essa igreja fosse um grande jardim E Nossa Senhora está Tocando em você Nossa Senhora está acolhendo você Há pessoas aqui que coroaram Nossa Senhora Quando eram pequenas Mulheres principalmente Que depois de tanto tempo Se esqueceram um pouco Diminuíram o carinho Colhe essas flores desse jardim espiritual que nós estamos aqui Coroe Nossa Senhora Se consagre a ela A pétala da flor que você vai jogar sobre ela Está no seu coração Entrega o seu coração pra tua mãe Entrega Ela te acolhe Eu vejo como que Nossa Senhora Chorando de amor com uma mãe que muito tempo não vê um filho Nossa Senhora te abraça agora Se entregue a ela Cante pra ela Cante pra ela Eu venho perer-te E tem a mente Tua voz E me reenvolvará Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração O que está pra vós? 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 Meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que está pra vós? Eu vejo que a vós te pisa Me compara, meu amor Vai 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 Me repender Como pois é propriedade Nossa Amém Como pois é propriedade Nossa Amém Inspira bem fundo Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Agora eu vou convidar você Eu vou contar até três, eu vou gritar Viva Jesus Porque foi Ele que nos deu ela como mãe Se nós temos Nossa Senhora, é porque Jesus quis, amém? Um, dois, três, Viva Jesus! Glória a Deus!